Música Bom, primeiro vamos dar um oi a todo mundo aqui de máscara Oi! Prontos pra fazer uma cirurgia dos tomates, dos morangos, né? Pra conhecer a produção aqui dessa associação Deixa eu tirar a pedir Dessa associação que produz geleias, molho de tomate e um monte de coisa orgânica Bora conhecer! Será que a gente pode entrar aqui? Pode? Uau! Olha só! Tá quente isso aqui, hein? O que é pra esterilizar? É com manjericão o molho, é isso? Com cebolinha Com licença Olha que delícia! Muito legal Licença, aqui pode entrar ou não? E a produção de geleia é no mesmo lugar, só que outro turno Ah, que delícia! Olha que engraça o... Da roça com amor Um toque de pimenta Hum, gostoso, hein? Ah, e aqui, olha o molho Prontinho Um toque de cebolinha Hum, que delícia! Hum, que delícia! E vocês vendem aonde? Até hoje eles saíram, pô, pra Sorocaba Pra Sorocaba? Ah, nossa! Rotina número 1 Bom dia! Muito bom! Estamos experimentando a geleia de pêssego Que é de teste Mas como a gente é convidado VIP A gente tem direito Fala aí, Kleber O que você tá achando? Olha, eu tô até repetindo Aqui tá muito boa Segunda rodada E você? Muito bom Você acha que é muito bom? Muito bom Eu acho que é muito bom Muito bom Ah, beleza Me amo Também vou repetir Quando que a gente vai vir aqui de novo? Não, não, não 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 Essa história aqui é longa, é uma comunidade que a minha mãe foi fundadora dessa associação aqui, foi em 89. A gente ficou um tempão numa pelenga muito grande, sem ter nada, sem ter apoio de nada, sem ter ninguém que nos ajudasse. Chegamos a desmanchar essa sede aqui, não conseguia fazer de novo, passamos a ter reunião na igreja mensalmente, nunca paramos, nesses quase 30 anos. Até que um dia surgiu a história do pessoal do Instituto Camargo Correia a apoiar a agricultura. A menina que participava do CDC até, a Marina, ela veio com a júria, o pessoal acha que vão dar apoio para a agricultura. Nossa, aquilo, eu falei, é só que ninguém acreditava, né? Porque nunca, nunca ninguém se interessou pela gente, né? Aí depois que ela falou, foi começando a vir e a gente sentiu, sabe? Quando veio a primeira vez o Instituto Meio, o Lars veio e fez uma entrevista com nós, até fez no meu sítio, né? Falei assim, ah, mas mesmo assim, você sabe que você não acredita nas coisas? Até que veio a notícia que tinha saído o projeto nosso, que tinha sido aprovado, sabe? Aí eu falei assim, caramba, né? Agora esse projeto aprovou. Falei assim, puxa vida, né? Já contei para todo mundo, né? Aí até que um dia o Lars pegou e falou assim, não, o projeto agora saiu mesmo, vamos começar a trabalhar. Aí a gente tinha conhecimento de um técnico, ele é um japonês, sabe, bem experiente, um agrônomo. Ele pegou e falou assim, chegou. Nossa, chegou foi uma grande história nossa aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer o morango para a Piaí. Porque o clima da Piaí é bom para morango também. Então vamos, né? O morango. Aí começou a chegar os insumos, chegar os equipamentos que eram de irrigação, sabe? Foi 38 famílias contempladas. Aí veio a irrigação, nossa, foi... Gente, a gente não acreditava, né? Quando começou a chegar, você começou a trabalhar mesmo, né? Foi aquela alegria, né? Bom, ver a história no primeiro ano dessa produção, você nunca sabe o que pode acontecer, né? Veio uma chuva. Chuva, chuva, chuva. Nossa, choveu um mês a Piaí, sem parar. Aí quando começou a chover, né? Falando, caramba, os morangos nadaram, né? Nadaram, nada de produção. Nossa, o senhor já chegou aqui, aquilo também foi uma marcação para a gente. Ele chegou e falou, viu, a produção foi na roça, com a perna quebrada, tudo, sabe? Aí ele viu que não tinha quando sair. Falando, vamos ter que investir mais dinheiro nesse povo aqui, né? Já ligou daqui mesmo, né? Nem sei para quem. Aí a segunda vez deu boa. Até que nós começamos a comprar morango, muda de morango importado do Chile, sabe? E está até hoje, gente, comprando. Esse ano nós estamos com, acho que, sete ou oito produtores, com 35 mil pés, sempre aí. E o ano que vem também a ideia nossa é de dobrar tudo isso. Deu um ano, teve tanta produção, tanta produção, nós não tínhamos onde colocar. Fomos congelando, congelando e não tinha onde colocar morango. Aí daí vieram a segunda fase do projeto, né? Que era a implantação da cozinha, água industrial, para a gente produzir aqui também. Nossa, foi até a ideia que a gente abraçou mesmo, que a gente já era, já mexia com conserva, com molho de tomate, tomate seco. Voltando, assim, durante esse projeto também, durante o projeto, ai, quando saiu aquela revista lá, eu fiquei tão emocionada, gente. Até eu guardo mesmo um carinho, sabe? Em terra de tomate, morango, quer virar rei? Nossa, isso aí foi um, nossa, foi um pé para a gente saber que tudo isso aqui agora está realidade, sabe? Você está trocando turno aqui agora, está botando de manhã, as mulheres de manhã, a turma tarde, a turma noite, sabe? É muito emocionante, sabe, você está sentindo isso aqui. Você nem acredita, você vê tanta coisa boa que está acontecendo, sabe? A sede também, daí veio os carros, e daí depois outra veio esse caminhão também, daí já veio investido o Banco BNDES. Daí veio vindo, sabe? Daí vai, você vai sentindo que o povo está acreditando e está investindo, né, na gente, né? Graças a Deus que meu pai alcançou. Eu perdi meu pai há três meses. Puxa! Meu pai foi o sonho dele, de ver tudo isso funcionando, sabe? E ele conseguiu alcançar. É a história nossa, só que não tem... Nossa! É sem comentário, né? Agora é... Eu não perdi vocês de vista, gente. Se Deus quiser, vai ter muito mais, né, daqui a pouco, então foi isso, né? Pode começar, não sei, pode. Música 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 Música